Estou dançando com você, filho. Romântico. Uou! Já fui na balada assim, minha irmã. Mãozinha pro alto. Entendeu? Curtindo o vibe. Sozinha. Aí do nada tu... Tu... Visualiza o contatinho. Aí tu começa o contato visual. Aí manda um sorrisinho. Tem que ter um sorrisinho, entendeu? Dá aquela mordidinha no lábio só pra... Só pra ver qual é a vibe. Não é pra ter se relacionado ainda não. Só pra ver qual é a vibe. Aí fecha o olhinho. Porque o que acontece? Tu não tem que passar aqui na balada que tu tá ali pra azarar os outros. Tu tem que passar a vibe que tu tá curtindo você mesmo. Entendeu na balada? Aí... O contatinho já vê aquela parada... A vibe boa. Aí... Ela vai atrás de você. Entendeu? Você tem que curtir você mesmo, brother. Esse bagulho de ficar bizoiando a mulher aí... Isso aí não tá com nada não. Tá ligado? É aquele bagulho ali. Cuida do teu jardim... E a borboleta vem, porra. Eu tô errado, chat. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Essa... Ué, vocês já correram? Tchau. Tchau. Tchau.